Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui. Olha, comece a anotar aí na sua agenda, no teu celular, aonde for. Quinta, sexta, sábado e domingo tem super mega ultra feirão na Copava. Queria comprar um seminovo, a hora realmente é agora. Tem condições mais que especiais, né Renata? Muito especiais, Gi. Já vamos começar o mês tendo feirão, super ofertas, taxa de financiamento. Você traz seu carro usado, nós vamos avaliar bem o seu veículo. É nesse final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai estar aberto domingo. 16, 17, 18, 19 pra você não se perder. Anote aí, vai ter condição especial nesse Senic, naquela Sportage, nesse Voyage. O carro que você procura, você vai encontrar. São mais de quantas opções? Mais de 300 opções em carros seminovos. Vamos passar o endereço então? Rua dos Funcionários número 1000. Telefone? 3313-3977. Telefone é muito fácil. Fala de novo, Renata, é muito fácil. 3313-3977. É Copava, mega feirão, esperando por você, você e sua família. Vem fazer um teste de dráver que você vai sair com um novo carro, hein? Venha.